Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos, estatura mediana, estou usando a camiseta do projeto pré-ENEM 2022 na cor magenta e estou com os cabelos presos hoje. Muito bem, vamos à nossa aula de número 4 do componente de redação. E depois de passar por alguns percalços que temos lá no princípio, quando a gente começa a pensar em escrever uma redação, a gente vai para outro percalço, claro, porque a nossa construção, o nosso pensamento de construção de produção textual, ele sempre vai ter esses detalhezinhos pelos quais a gente precisa passar e a gente vai passar com maestria. O de hoje são os conectores interfrásticos na redação. Isso é algo muito fundamental para a nossa produção de texto. Tão fundamental quanto esse meme que eu trouxe hoje para pensarmos. Conhecemos já há algum tempo da internet o meme da Nazaré, essa vilã interpretada pela Renata Assorra, que tanto nos acompanha nas redes sociais e quem nunca ficou assim, como esse meme? Quando a gente pensa em como produzir esse texto de redação, né? Bah, estou lá no texto de redação e agora? Consegui entender meu tema, já sei o que eu preciso escrever, tá, mas e como eu preciso escrever isso, né? Aí eu volto e fico assim, calculando milimetricamente tudo o que eu preciso. O que são os conectores interfrásticos? Onde existem os conectores interfrásticos? Qual o propósito da sua existência? É isso que a gente vai ver hoje. E aí vamos entender por que que eles são tão essenciais, né? Porque quando a gente conhece, a gente sabe a teoria, né? O significado dos conectores. Mas isso não é suficiente. A gente precisa entender o porquê da necessidade do uso deles dentro dessa produção do texto dissertativo argumentativo. Que não é qualquer texto. É um texto de extrema importância dentro da prova do Enem, né? Todos nós já sabemos disso. E é um texto que precisa dessa atenção maior, porque não é um texto em que eu apenas conto uma história. É um texto em que eu disserto e argumento a partir de alguns detalhes. Então, para que eu não fique mais com a cara do meme da Nazaré, eu vou aprender os conectores textuais. Certo? Muito bem. Os conectores são elementos, palavras, responsáveis pela coesão do texto. De modo que eles existem para estabelecer a relação de fluidez semântica entre as palavras que formam as frases e as frases que formam o texto. Ora, de novo, por que eu não posso pensar nos conectores só pela definição deles? Eles conectam. Por que isso não é suficiente quando eu preciso olhar para o significado de cada um desses conectores que a gente vai ver agora? Ora, então, eles existem com uma proposição, né? Eles têm que ligar o que eles são. Eles são os elementos que ligam, né? Eles são esses elementos responsáveis pela coesão. A coesão é essa ligação, né? Esse interligar as informações do texto. Muito bem. E eles existem para isso, com essa função, mas cada um desses conectores vai ter um significado diferente. Gente, conectar as frases entre si não basta. Não é só isso. Eu não posso usar um só conector. E isso cai lá dentro das competências, né? Quando a gente passa para o momento da correção da prova do Enem, para eu parar para pensar em quem vai ler e vai corrigir esse meu texto, o que precisa, né? O que vai ser pedido. Ora, vai ser pedido o uso dos conectores, sim. Com certeza. Então, eu preciso saber o que eles são, né? O que eles são, onde existem e qual o propósito da sua existência. Já sei o que eles são. Onde eles existem e o propósito da sua existência. Certo. Na teoria, a Ingedore Koch, em 1998, afirmou que a linguística textual toma como objeto de investigação não a palavra ou a frase isolada, mas o texto, que é a unidade básica de manifestação da linguagem. Então, o que que acontece, né? Eu não posso tomar a interpretação dessa palavra isolada. Eu vou olhar para essa palavra que forma a frase, que forma o texto. Mas se eu quero pensar sobre o texto, né? No seu significado de unicidade, né? Na totalidade desse texto que ele vai significar, eu olho para essa totalidade. Objeto de investigação, não a palavra ou a frase isolada, mas o texto. É para o texto que eu olho. É propriamente para o texto. Então, eu enxergo esses conectores, né? Eu percebo a importância deles, mas eu percebo a importância deles dentro do texto. Essa vai ser a diferença na hora de eu produzir o meu texto dissertativo argumentativo para o Enem e entender que não basta eu conhecer a teoria, o nome de cada um dos conectores e a função deles. Eu preciso enxergar o propósito dele dentro desse texto, como ele faz para ligar uma frase na outra, porque aqui a gente está falando dos conectores interfrásticos, primeiramente. Então, né? Pensando dentro do texto. A gente analisa muitas coisas antes de escrever esse texto. Entre elas, a gente está lá, né? Olha os textos de apoio, entende qual é a proposta da temática e depois de entender a proposta dessa temática, e agora o que eu faço? Tem algumas possibilidades, né? Para eu começar a escrever esse texto. Lá nas primeiras aulas, a gente já viu que eu preciso introduzir muito bem esse texto, né? Preciso construir essa introdução que seja uma tese com todos os elementos necessários. Se tu perdeu isso, tem na aula, lá no canal do YouTube. Corre lá e assiste para acompanhar, para não ficar pela metade. E depois de eu partir dessa introdução bem construída, eu... E agora? Como é que eu faço para começar esse novo parágrafo, né? Eu vou começar o meu novo parágrafo pensando... Um conector. Se eu preciso dos conectores interfrásticos para conectar uma frase à outra, eles vão servir para eu conectar um parágrafo ao outro. Então, o primeiro parágrafo desse texto, depois da introdução, né? Ele vai trazer um conector. Mas já na introdução, o conector interfrástico aparece. Aqui nós temos ainda o exemplo da Carolina Mendes Pereira, Redação Nota 1000, de 2018, e na introdução dela, eu destaquei aqui o uso de dois conectores interfrásticos. Em sua canção, pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, esse no entanto, ele vem com a ideia de contraposição. Esse é o significado de origem do no entanto, né? Tá, mas o que isso significa? O que que no entanto significa? O que que desse modo significa? No entanto, ideia, ele traz essa ideia de contraposição. Então, cada um dos conectores vai trazer uma ideia específica. É claro que eu tenho mais de um para uma mesma ideia. Então, por exemplo, eu não tenho só o no entanto para a ideia de contraposição, né? Eu tenho outros conectivos que também podem ser usados. Mas, saber disso vai ser suficiente quando eu perceber que, para eu ligar uma frase na outra, eu preciso desse significado. Então, ao invés de eu simplesmente soltar a frase ali fragmentada, né? E aí ela não vai fazer essa ligação, essa conexão eficiente com a anterior. O que que eu vou fazer? Eu vou usar um conector. Que vai fazer esse trabalho para mim. Que vai ligar uma frase na outra. No entanto, então, e uma ideia de contraposição, né? Em relação ao primeiro período que foi disposto ali na introdução. Com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida. E as notícias e produtos culturais vem sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, ora, mais uma vez, eu não largo simplesmente a próxima informação, o próximo período. Plantei ele ali, no meu parágrafo. Para que? Para que? Se eu posso e devo usar os conectores? Que é um recurso linguístico para promover essa coesão. Esse elemento que é tão importante, né? Que é a coesão do texto. Que ele esteja com as ideias todas muito bem amarradinhas, ligadas umas às outras. Para que não haja essa fragmentação de informações, né? Então, desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. O desse modo carrega lá ideia de continuidade e encerramento breve. Então, eu estou terminando a minha introdução. Eu estou fazendo um encerramento breve, mas eu estou dando continuidade às informações que eu passei anteriormente. São coisas importantes que não podem faltar. Então, isso é um pedaço de texto bem construído, né? Porque a gente está falando da totalidade do texto aqui. Aí, a gente vai para o uso desses conectores interfrásticos no desenvolvimento. Estamos no D1 da redação. Em primeiro lugar, organizador textual, né? O meu texto não tem informações soltas. Mais uma vez. Ele tem informações que estão interligadas. Certo? Então, as informações interligadas têm elementos que ajudam e que fazem com que elas sejam interligadas. Em primeiro lugar, ele dá a ideia de ordem e sucessão. É válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania no indivíduo. Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Jürgen Habermans, no qual ele conceitua a ação comunicativa. Esta consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Acerca disso, traz a ideia, lá no cantinho da tela, de explicação. Então, de novo, a gente observa... Isso é uma dica até importante, né? Que eu dou. A gente pode fazer uma listinha, né? Joga lá, lista de conectores. Conectores, anota para ti essa listinha de conectores para te habituar aos conectores, a quem são eles, né? O que são eles e qual é a identidade desses conectores. O que eles significam. Porque se eu preciso usá-los no texto, eu não posso simplesmente... Tá, eu preciso usar um conector, vou colocar esse aqui. Esse aqui tem um propósito de ser. E o propósito de ser, eu preciso lembrar, porque senão não vai fazer sentido eu usar esse conector no texto, tá? Então, a gente faz uma listinha, deixa anotadinho com a ideia de cada um, né? A semântica de cada um, o significado de cada um desses conectores. Então, na hora de produzir o meu texto de redação, eu vou saber se esse significado vai fazer sentido ou não dentro da minha proposta de texto. É assim que eu seleciono os conectores. É assim que eu aprendo a usar os conectores. Saber que eles servem para conectar, eu vou esquecer. Tá, eles servem para conectar, mas quem eles são mesmo? O que eles são mesmo? Eles têm um significado. Eles têm uma identidade, cada um desses conectores. Têm uma semântica própria. Então, se tem, eu preciso, devo conhecer e vou usar no meu texto. É um recurso que a língua me permite e que eu vou usar. Depois, conectando, mais uma vez, o assim. Assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como o seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informação estão direcionadas. Eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Logo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate, também ao individualismo e do zelo pelo bem grupal. Cada um desses conectores que está aqui, está porque tem o seu propósito correspondido. Então, em cada brecha dessa aqui, a gente vai olhar para o texto também. Isso é outro exercício fundamental, importante que a gente vai fazer e que eu sugiro que você faça aí na sua casa. Quando você estiver estudando para a redação do Enem e para tirar a sua nota mil, o que a gente faz? A gente identifica os conectores, destaca eles, identifica os significados de cada um, né? E depois a gente pega esse texto e coloca ele sem os conectores. E agora? Quem é o meu texto sem os conectores? Aí a gente volta lá para a primeira imagem, né? Que eu passei nos slides. Aquele meme da Nazaré. É esse aqui. E agora? Por que o meu texto está assim, fragmentado? Para que isso não aconteça, eu vou observar a falta que faz. Então, o exercício é esse. Tu pega o texto, identifica os conectores, a função de cada um deles, né? O significado de cada um deles. Ora, esse tem significado de conclusão. Então, eu estou concluindo. Mas eu estou concluindo brevemente ainda, né? Porque eu ainda tenho continuidade. Eu tenho o Jaquet que explica. Então, eu estou explicando uma informação que eu dei dentro do meu texto. Para isso, eu preciso direcionar o meu leitor, né? Olha só, eu estou te explicando a minha informação. Mas o texto não tem esse recurso da voz. Eu não vou estar lá na cabeça do meu leitor falando. Aqui, cara, esse aqui é o meu recurso de explicação da informação que eu te dei lá em cima. Eu não tenho isso. Então, o que eu faço? Eu digo isso para ele através do conector. Aqui, cara, o Jaquet explica. Então, presta atenção que eu estou te explicando no que eu disse anteriormente. Eu estou amarrando as minhas informações. Aí, depois, eu pego o texto para enxergar a necessidade. A gente só percebe o quanto faz falta quando a gente não tem mais. Não tem esse ditado? Todo mundo já escutou isso, né? Muito bem. Olha o quanto faz falta. O texto com o conector. Em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. O texto sem o conector. É válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. É pertinente trazer o discurso do filósofo Jürgen Hebermann, no qual ele conceitua a ação comunicativa. Sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam pleno conhecimento da realidade, na qual estão inseridos e de como seu próximo pode desfrutar do bem comum. Suas fontes de informação, a ideia fica confusa. Sem os conectores interfrásticos, a informação fica confusa, ela fica embolada. Reparem, aqui nesse exemplo, suas fontes, lá onde eu tenho o penúltimo ponto de interrogação, em vermelho destacado, né? Eu tirei o conector, substituí por um pontinho de interrogação ali. Muito bem, desfrutar do bem comum, suas fontes de informação estão direcionadas. Suas quem? E aí, a gente tem aquelas possibilidades de ambiguidade linguística, né? Por isso que eu preciso desse texto sempre muito detalhado. O que está ligado ao que, né? Então, aqui a gente enxerga a necessidade na ausência dos conectores. Esse texto é um texto fragmentado. As informações não estão interligadas, elas estão soltas. depois, lá no desenvolvimento 2, dessa mesma redação, o texto lindo, maravilhoso, com os conectores interfrásticos. Em segundo lugar, lembram que, aqui, ó, no desenvolvimento 1, ela usou em primeiro lugar. Depois, no desenvolvimento 2, em segundo lugar. atentem-se para isso também. Certo? Porque, se eu começo em primeiro lugar, onde está o segundo lugar? Então, né, esses organizadores textuais, eles precisam também estarem conectados entre eles. Quem é o par de quem? Isso funciona. É uma sugestão, né? Então, continuando, em segundo lugar, segue a ideia de sucessão, por isso que precisa, do em segundo lugar, se eu coloquei em primeiro lugar? Porque a ideia de sucessão, que ele carrega, que esse conector, que esse organizador textual carrega. Tá? Depois, isso porque, ele está, de novo, assim como o Jaquet, né, explicando. Então, isso porque, isso o quê? O que eu falei antes, no período anterior. Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Sendo assim, o sendo assim, tá resumindo, né? Ó, coloquei a minha ideia, né, dando continuidade, né, naquela, na sucessão, no significado lá do organizador textual, depois, tô explicando, seguindo o meu resumo e, por fim, aqui, no último período do desenvolvimento 2, por fim, concluindo a informação que eu dei no desenvolvimento 2. Certo? E a gente vai pro mesmo exercício, tira o conector pra te ver a falta que ele faz. É assim que a gente percebe por que precisamos usar conectores interfrásticos. Tira ele pra te reparar a falta que ele faz. Vale salientar, já não tem o segundo lugar lá, já quebra a ideia de sucessão. O controle de dados pela internet vai de acordo à concepção do indivíduo pós-moderno. De acordo com o filósofo, tá, beleza, quebrei, vou dar outra informação. As preferências e ideias de pessoas estão em constante interação, então percebam, analisem, façam esse exercício, tirem os conectores dos lugares deles e vocês vão perceber a importância que eles têm dentro do texto. Conectores na conclusão da redação, evidentemente, né, muito importante. O portanto super usado, esse conector aqui, ele dá a ideia de conclusão, né, ele é conclusivo, é um dos conectores conclusivos. a gente usa muito para concluir o texto. Esse tipo de conectores. Para tanto, depois, para explicar e por meio, porque aí, esse aqui é um detalhe importante no qual nós vamos entrar assim que a gente começar a falar das competências, né, de como é feita essa correção das redações e o que pede cada uma dessas competências. Prestem atenção nisso, a conclusão tem alguns detalhes importantes que precisam ser respeitados. E aí, a gente vai olhar para isso e vai entender a importância dos conectores interfrásticos também. Certo? Então, eu não largo a minha ideia. Coisas importantes das quais precisamos e não devemos esquecer. Eu não solto a minha ideia fragmentada. Eu coloco a minha ideia e amarro a outra e a outra e a próxima. Então, tudo fica interligado. Essas informações, elas não estão soltas. Os períodos que formam os parágrafos, as palavras que formam as frases e essa totalidade que forma o texto. Eu olho para o texto, o seu significado de totalidade, né, e olho para o detalhamento, porque é eu que vou produzir esse texto. Então, eu preciso saber como ele é construído. Para isso, conectores interfrásticos, importantes, fundamentais, não devem ser esquecidos. Essa atividade é uma atividade que faz com que a gente memorize a importância deles. Anotar a listinha de conectores, o significado de cada um, né, o valor semântico de cada um deles que nós temos ali e, além disso, fazer essa substituição. a gente tira os conectores para enxergar a importância deles. Certo? E então, depois disso, de tudo isso, de mais isso, não esquecendo que a tua redação tem que ser nota mil, né, a gente sai de lá escrevendo a redação do Enem depois de aprender sobre os conectores. É assim. essa é a cara que a gente sai de lá depois de aprender os conectores. Certo? Então, não esquece, os conectores interfásticos são importantes, são fundamentais. Parte o passar Enem 2022. Se tu perdeu as outras aulas, acompanha lá no canal do YouTube, tá tudo lá disponível. E vamos com a gente. Redação Nota Mil é isso aí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho